Sejam muito bem vindos a mais um vídeo no canal Zez Fifa 20 Draft. Pois é, hoje é um draft que eu comecei Zez já há mais ou menos há duas semanas na live que eu fiz com o Deiser e com o T-Paint. Temos a conversar, temos a fazer drafts, a abrir packs e eu fiz este draft. Depois tive que acelerar um bocado no fim para depois ir para a chamada dele e não sei das quantas e por isso que eu fui um bocado apressado, mas o draft não está mal Zez, não está mal. Ainda não fiz nenhum jogo com ele, temos os bonecos já feitos, temos o draft já feito. O meu objetivo aqui, Zez, é, nós temos aqui, vamos editar o plantel, exatamente. Quem nós temos aqui? Temos Barnes Lenda, temos Garrincha Lenda, temos o Bale Lenda, temos o Varane que vai jogar, temos o Florentes e as cartinhas especiais, temos o Lehmann Lenda, temos o Kemp Lenda e temos o Jordi Alva que também vai jogar do lado esquerdo. O meu plano é começar o jogo e quando a bola sai fora o que eu vou fazer é sai Modric, para o lugar dele vai entrar este Goretzka Beast que está aqui, vai sair o Iturraspa, é óbvio, para entrar para o lugar dele o Douglas Costa, carta Birthday, Foot Birthday Monstra, e depois sai claro o Suárez e entra para lá o Manezes. Por isso sem mais demoras vamos começar este FUTRAFT, siga esta partida de FUTRAFT, já sabem, ganham o perca e este vídeo será só uma partida do FUTRAFT, que é o normal que eu costumo fazer nestes vídeos de FUTRAFT. É uma partidinha, melhores jogadas, vídeo curtinho, contra uma equipa, claro, Real Beast de 190 de overalls, Jesus Christ, o Gerardo ali no meio, claro, Van Dijk, não precisa de ser lenda para ser uma das melhores cartas do FUTRAFT do jogo, Leman na baliza também, o FUTRAFT do Salah lá à frente que vai dar uma doceba só horrível, e vocês sabem como é que funciona, sabem o que é que é essa gasta, bem, até agora hoje só joguei o modo de carreira, estive a gravar para vocês também, vocês já viram o vídeo. A cena é, eu não joguei online hoje ainda, não sei se me vou safar bem, mas eu espero que sim. Vamos lá, start, vamos marcar já as substituições para quando for a bola fora, sai, como eu tinha dito, Suárez para a entrada, não, e esta aqui, para aqui, o Modric sai para entrar o Goretzka, e vai entrar o Mané, para lá a costa, Goretzka e Mané. Vamos lá, começar. Esta vai ser a nossa equipa, só faz a substituição de antes, há uns pifas atrás, fazia logo agora, mas não, é quando a bola sai fora, mas é que aguenta-se até a bola sair fora, né, já isto com calma, com muita calma, vocês sabem que isto aqui é bueda complicated, quando mete jogadores bueda rápidos e bueda pace e bueda sei lá o quê, defender com calma, não sair muito à queima, o normal, vocês sabem que a casa gasta. Este menino vai usar o Salah, claro, vai tentar fazer o sweating, não, está o Lehmann, maluco, também não consegue meter essas bolas assim, tem calma, já está a substituições feitas, é claro que ele vai tentar meter a bola fora, provavelmente, pois, vai meter na área, para alguém se virar e instaurar a bola à baliza, né, ui, 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 para que é assim a bola, velho, sabem que estes jogos são sempre difíceis, ganhar aqui neste modo é complicado. Isso, bem, Varane, já, Gerard, deixá-lo de espaço, fecha, ui, 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 tira, Lehmann, Zézio, este gajo está a pressionar muito, está a pressionar muito, Zézio. Ora, Douglas Costa, muita calma, muita calma nessa hora, ui, calma, meninos, o Bale jogar aqui não é eu, cão, beast, então, Zézio, tem calma, estás muito zangado. Toma lá, isso, Bale, primeiro poste, golou, ha, 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 golo, Gerard Bale, o, besta avanças, assim, golou-a-les de uma maneira que não entendo. Receba o bola, rapaz, o que é, a ver se me faz fazer um chapéu errado. Não, Zézio, a ver se for a bola, puz para a direita, tribela, aos jogadores destes vão fazer sempre para tribulando ao primeiro poste, com toda a força. Vocês já sabem, mas hoje eles vão fazer isso. Borré bem, Gerard Bale. Bem, meio campo, mas entrou lá, carta absolutamente monstro, como vocês sabem, neste modo, né, é sempre cartas monstras. Olha lá, assim, assim, isso, bem Goretzka, Goretzka, Barnes, só dei um toquezinho e tu mandas uma bola para fora, Zé, fiz só um toquezinho e o fucking do Lenda mandou a bola para fora, olha, ai, 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 como é que aquele chapéu não deu, Zé, como é que aquele chapéu não deu, bem, bem, Garrincha, bem, tu não és Lenda por acaso, amigo, tu não és Lenda por acaso, ui, bem, ali, Cá, faz assim, para trás, para a frente, porque eles não estão à espera, e agora, tal, recebe, chuta a Goretzka, bolo, não vai sair, Goretzka, Goretzka, Zé, disse que ia trazer só um jogo, mas se o jogo é 17 minutos, não vou trazer só um jogo, né, ou se acabar com a sua substituição, vai me ter melhor jogador, para isto é um bom problema, ah, saiu, yes, primeira vitóriazinha, melhores rewards, bora, nice, vamos lá, Zé, às vezes, às vezes não vai desistir, né, ou não vai fazer a mim desistir, não convém, mas, aí, gajo, tem um convidado curto, dois para um, dois para um, o gajo adicionou um convidado, uu, ha, ha, 191, Zé, ai, meu Deus, que equipa é esta, aquele meio campo ali cheio de gente, meu, cusita, tem um Garrincha também, tem o Sonic, carta, motherfucking beast, tem o Franklin GTA lá à frente, aponta lá, não quer dizer nada, Zé, Vitor, não quer dizer nada, porque também tem boas cartas, se ele pede boas cartas, e tu não, era uma coisa, agora ele tem boas cartas, se tem boas cartas, é só quem joga melhor, velho, bora, faz lá as tuas substituiçõezinhas, vou ter as cais aqui, vou ficar mais aqui, se calhar, acho que lá, vim, diz que ele vai chutar, né, Zé, já, que tiro, Zé, pois, as jogadoras vão mandar tiro, já, mas está lá o Leman, não deu um passinho ao lado, ali para a vereda da barreira, e até, até que funcionou, vou meter o guarda-redes aqui no meio, já, sai redes, vai, Leman, este Leman é bestas, era e é, nesta cartinha, ósseo, estou muito nervosa, estes gajos vão vir assim à bola, ok, mas lembrei isto, dois gajos, lá, pois, estão dois a jogar contra mim, atenção, não posso esquecer desse pequeno detalhe, é que um vai-me estar a pressionar, e o outro vai-me estar a tirar a bola, isso, bem, Gareth Bale, outra vez igual, Hahahaha, tá lá, velho, calma, não era para fazer este festejo, não tem por um caos gajos, vamos, calma, Zé, eu, por acaso, que já ia fazer este remato, e já, ao primeiro posto, como marcamos o último jogo, mas ele mexeu a redes ainda para mais, viram, deu-lhe um passinho à direita, ah, porque eu devia estar a pensar que eu ia fazer suety, mas não, Zé, o Bale ali, vai mandar petardo ao primeiro posto, velho, ó, o Bale vai mandar petardo ao primeiro posto, meus amigos, bora, tira, oh, shit, iiii, anda agressão, já fiz ali um, um RKO, um deles, iiii, é o meu gajo que faz um RKO, vai dar um pontapé no, ao, no outro, e dei um pontapé na mesa, Jesus, calma, velhos, mané, anda, sendo que o mané é rápido, mas os outros também são, porque é tudo cartas boas, não é só o mané que é rápido, aqui, bora, tal, muita calma, isso, mané, está lá o reto, está lá o reto, mas foi bem metida, foi bem metida, muito óbvia, mas bem metida, vai deixar o gajo passar, então, que é lá para trás, estou a meter na pausa, já, já caiu a mexer na equipa, bora, bem, 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 com calma, com calma, estou muito nervoso, partir para a frente a toda a velocidade também pode não ser a coisa mais sensata a fazer, já é mais trocar a bola, eles vão ficar chateados, e meto assim, quando abriram os passos, puxo para o lado, penalti, penalti ou falta, perigosa, penalti ou falta perigosa, o mané conseguiu desviar a bola, o meu maldito avançado, a entrada da área, acho que vai ser só falta, ele não vai levar cartão com o Redes, mas foi muito bem jogado, Jesus, não quis chutar, para não correr o risco de chutar contra o guarda-redes, o que podia funcionar, porque podia chutar, e o Redes faz o carrinho e não se atira a bola, a bola entra, mas quis puxar para o lado para chutar a seguir, consegui a finta, foi derrubado pelo Redes, é um livre, quem é que eu vou meter a bater, Jesus? O Garrincha não é bem o melhor, não é? E as gais é só potências, vai ser assim, vai ser assim, velhos. Assim. Garrincha? Não entrou, eu pensei que ela ia mesmo lá ao sete, passou tão pertinho, passou tão pertinho. Ok, recua, 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 isso. É obrigado-lhes a ter que dribular, e se dribular nem sempre vai funcionar para eles, Jesus. Redes? Bem, era bem metida, era, se eu não tivesse aqui os gás, era bem metida, era bem metida, não vou dizer que não. Lá, Ben Lehmann para Florenzi, carta boa do Florenzi. E agora o que não convém fazer, lá está, é tirar muito... A sério, o cás bem de trás, o Cancel leva-me assim a bola ao Bale, o Bale em câmera lenta? Isso. É trocar a bolinha no pé. Olha, olha, olha eles a saíram os dois à bola, olha, eles a saíram os dois à bola, a dar-me mais uma jogada. Anda, anda, para trás. Ah, o Barnes chegou tarde, o Barnes chegou tarde. Tive que fazer o passo em força, Zés, porque um passo normal seria interceptado pela defesa. A bola passou o Redes, passou toda a gente e o Barnes não chegou a tempo de fazer o bolo. Bem Goretzka. Bem, 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 bem Barnes. Bem Barnes, isso, jogar no pé, jogar no pé. Isso, o gás está aqui e tal. Calma, assim, de volta. Isso. Vamos deixar os adivinhados, eles não vão saber o que fazer. Ó. Garrincha, puxa, chuta contra o adversário. Mané. Aí, obrigamos o Alessandro a sucar, velhos. Assim, bem, bom juque, dele um bom juque. Agora assim, pau, Mané, chuta. Ai, eu me deixei o Redes outra vez para o lado errado, velho. Remato do Mané lindo depois de picar a bola por cima do jogador, mas não funcionou. E esta bola aqui é que nunca vem, porque o Sonne é beast. O Sonne é beast, Victor. Garrinho. Ui. Que grande finta, grande vírgula. Tirei que ser aos 45, né? Tirei que ser o fucking dos 45, a vírgula, meu Mané, fengs, ele ginga a linha. Fá bem jogada, fá bem jogada, fá bem jogada. Bora. Sabem que isto não é fácil, sabem que este modo não é fácil. Pronto, principalmente para mim, que eu não sou um gajo de fazer five star skills. Não sou mesmo, não sou mesmo. Meu é bola no pé. Isto torna-se complicado, porque depois apanham um gajo, pegam um dos jogadores, chegam aqui, recebem assim um passo e começam logo. Fazer mil fintas, um gajo não consegue acompanhar, né? Iza, calma, calma, está nervoso, está nervoso. Chatei o gajo, olha, chatei o gajo, está a fazer a vírgula. Para celebrar, está a celebrar a vírgula. Isso. Bem, bem, Garrincha. Está lá. Está cá. Está lá outra vez. Está na frente. Chuta a primeira. GOL! Calma, Zé. Está lá o nosso Barnes. Vai lá. Zé, estão a ver? Às vezes não é preciso pintas. Não é que eu estou a defender mal. Estou a sair muito à queima. Estou a tentar interceptar passos. E um gajo xxx, ele é um x-triângulo, está feito golo. Mais ou menos, ele puxou o rei, deixou para a esquerda. Mas pronto. Vou deixar ele atacando, como está. Está lá o Barnes a fazer o golo. Barnes & Noble. Bora. Eles já estão a ajustar a tática em casa. Estão a barrar um com o outro. Passa a ponta da bola. Mas tu é que não chutas. Para de fazer fintas. De certeza. De certeza. Olha. Estão a ficar nervosos. Estão a ficar nervosos, curto. E quase que era para tirar a cabeça ao ar. Está lá que não percebeu. Bora. Isso. Lá. Atrás. Veio. Chuta. Uau. Isso é um zé. É bem, veio. É bem, é bem. Vamos tentar meter a bola, sei lá. Aqui. Pode ser neste. Pode ser neste. Assim, mais ou menos. Agora. Estou cá. Tal. Anda. Querido, pois. Campbell. Tem boa cabeçada, pois. Zés. Quase, quase. Me tivei no meu jogador. No que eu queria meter mesmo no campo. Tal. Este gajo é muito à queima, meu. Anda. Ui. Olha bem, bem, bem. Calma. Primeiro posto. Tal. Já está. Ele me deixou o Reds. Ele me deixou o Reds. Já me deste a vitória. Pelo menos deste mais um golo. Me deste a vitória. Calma. Zés. E ele mais uma vez tentou sair em fita com os centrais. Por algum foco e motivo. Tirei-lhe a bola. Levei-lhe devagarinho. E fui. Já ia chutar para o primeiro posto. É aquele remato em força para o primeiro posto. Tribela. Mesmo assim, ele me deixou o Reds. Como eles podem ver um passo. Acho que era o que eu vou fazer o Suetti. O chutar na diagonal. Provavelmente o Suetti. E eu mais uma vez meto a bola lá no primeiro posto. Mais um golo. Está. 3 a 1, Zés. 3 a 1 aos 59 minutos. Esperemos calma. E o que vamos jogar assim? Está bem. O segredo deste gajo, Zé. Lá está. Não ir à cão. Que é para não ser fintado. Mas também não lhes dá muito tempo para pensar, Zé. Não pode ser. Olha ali. E tal. Bem. Segura. Ah, bem. Eu fiz algo dois. Consegui segurar. Mas o carrinho dele foi muito bem feito. Ter-lhe-lhe a bola. Bem. Olha ali. Acho que está fora do jogo. Mas... Já, já, já. Por um bocadinho estava fora do jogo. Mas também tinha que tirar a bola da Liza. Não tinha muita hipótese. Estava sem a unha este passo. Calma, calma. Agora sim. Abrimos as pernas. Ui. Olha, ganhámos o ressalto. Bem. Abrimos as pernas e ganhámos o ressalto. Muito importante. A sorte, não é? Tal. Linda. Bum. Penalty. Ai, como é que isto não é falto? Como é que aquilo não é falto ao Goretzka, Zé? Já escove metade na perna, metade na bola. Vais tentar ganhar na corrida, não é? Não, vais passar a bola. Vem jogado, vem jogado, vem jogado, Zé. Vem jogado, velho. Calma. Falhou. Yes. Ainda deu o passinho ali à direita correto. Está bem. Mas ele falhou. É isso. Com calma. 73 minutos, Zé. Não vale a pena a gente chatear-se. Não vou tirar o atacante, que é para continuar a manter pelo menos esta pressão que a gente está a fazer. Se começar a deixar o jogador jogar, é a morte do artista. É a nossa morte, neste caso. Ui, se eu ganhava aquela bola de cabeças, Zé. Isso. Ui. Ai. Ai. Ah. Boa, boa, boa. Calma. Pau, para aquele lado. Agora não está mais à espera que eu estivesse para ali, foi não? Não, o inglês concedido. Ele agora não sei se estava à espera que eu passasse a bola para aquele sítio para arrematar, eu sei. Mas também à frente da baliza é um jogador com muito boas características. Um chute em força, a bola vai entrar, Zé. Né? Acho que é hora de vão desistir. Ha. Yes! Duas vitórias. Como dizem no Assassin's Creed 2. Encerre-me a ver la vitória. Gareth Bale, 9.4, Zé. Duas vitórias é monstro. Duas vitórias é monstro. Um footeracto que nem foi o melhor. Temos muito bons jogadores, sempre a alíndas e tudo, mas não foi melhor os footeractos. Mas é bem porreiro, bem porreiro. Zé, este foi o videozinho. Ainda chegando a palma. Duas partidas ou uma partida em mais 15 minutos. Digam o que é que acharam nos comentários. Deixem aquele like, partilhem o video e deem-se subscribe ao canal que é muito importante. O canal é pequenino, Zé, para crescermos. Estamos a crescer bem e eu quero continuar a crescer bem e rápido. Por isso, Zé, olha, temos um rol de monedes. Estou bem que tivemos um rol de monedes já. Ganhámos nestes dois jogos. Bem, maluco. Eu vejo-te a ti no próximo episódio. Adeus.